Dois passageiros entraram comigo aqui pela Raio-X da Polícia Federal e eles se querem olhar a sala VIP, né? E eles chegaram, foram direto pra Havana e se quer olhar a sala VIP da W Lounge. Assim, você vê assim, jovens que poderiam ter conhecimento e a sala não tá lotada pra você ter que, no caso, comer lá, né? E você vê o pessoal ali sentado no saguão. Então, assim, falta de conhecimento, né? Eu vejo as pessoas, não buscam pelo conhecimento. Se tivesse conhecimento, elas estariam aqui, né? Então, quando você sabe buscar aquilo que você tem, sabedoria e tal, você estaria, teoricamente, num ambiente como esse. Tá vazio a sala, não tá a ponto de você ter que ficar no saguão do aeroporto, né? Meus amigos, minhas amigas, pra quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito Alta Renda, há sete anos e meio com vocês, aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarrendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, pra quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O Grupo Amo a Alta Renda Imersões de Passagens tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho pra vocês no nosso grupo. Já no Grupo Black Card Luxo, nós temos o Grupo do WhatsApp, o Grupo Diamante, o Grupo de Imersão, e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube e também mandar um contato pra nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos. Oi pessoal, eu estou aqui no Aeroporto de Navegantes, a gente vai aqui na Vive Lounge, então você saiu aqui do aeroporto de embarque, da ponta do embarque, você vem reto, bem em frente, você vai estar de frente com a sala W Lounge. Aí tem aqui a Havana, que você está vendo aqui a Havana, o banheirinho, então provavelmente a sala VIP não tem banheiro, deve usar esse banheiro aqui, tá? Tem a Havana, que você está vendo aqui, e um aeroporto bem simples, tá? Aí tem as lojinhas pra você comprar as coisinhas, né? Depois do embarque, então é depois do embarque, então você não vai conseguir entrar na sala VIP de Navegantes antes de marcar. E é aqui que o Titi fica, né? Quando ele vem pra sala W Lounge, é aqui que o Thiago fica, tá? Nós vamos conhecer a sala W Lounge. Tem alguns clientes lá dentro, tá vendo? Então nós vamos conhecer ela. Não é tão grande não, tá? Vou tirar umas fotinhas também pra vocês verem. Gente, deixa eu mostrar pra vocês a sala. Ó, só pra vocês terem ideia, nós estamos aqui do lado de fora, né? Mostrando a parte da sala VIP, tá? Então aqui, ó, eu estou aqui, dentro da verdade da sala VIP, aqui é uma salinha de reunião, ó. Então cabe dois, quatro, seis, oito lugares, ó, da sala VIP, tá? Aqui a outra parte, que cabe mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, tá? E tem essa televisãozinha aqui rodando. O cliente lá de fora, lá, então eles não têm acesso porque não tem o cartão. Mas o que eu estou vendo aqui, o pessoal usa muito esse credito, tá? Usa muito esse credito, ó. Aqui tem o símbolo do Cisprime. Ó, espaço. Tem essa marca W Lounge. E como lá de Goiânia, você tem que pedir, tá? Então assim, ó, tudo você tem que pedir, não é igual lá de Ribeirão, que você pega, tudo você tem que pegar, tá vendo? Aí você vai ter o quê, ó? Salgadinho, ó, pizza, né? Ó, salgados, ó, água, ó, doces, pães, ó, a gente quente. Então é diferente, igual acontece com a sala de Goiânia, que você tem que pedir, tá? Aqui. E aqui os acessos que você tem direito, ó. Que aceita o Dragon Pass, os cartões, pra você baixar o aplicativo. E o portão que você tem acesso. Então, o banheiro é só aqui, né? O banheiro é do lado de fora, como eu falei pra vocês, tá? Gente, eu achei até uma sala grande pela, pelo aeroporto, né? Então assim, ela, ela pode lotar? Pode. Mas é uma sala assim, se você ver que Goiânia, tem mais estrutura que aqui, a de Goiânia Lodge tá inaugurando, mas aqui é uma salinha até boa, viu? Uma sala confortável, as cadeiras são largas, espaçosas, né? A intenção ainda é assim, você vê, eu tenho dois, dois passageiros entraram comigo aqui pela Raio-X da Polícia Federal, e eles se querem olhar a sala VIP, né? E eles chegaram, foram direto pra Havana, e se quer olhou a sala VIP da W Lounge. Assim, você vê assim, jovens que, que poderiam ter conhecimento, e a sala não tá anotada pra você ter que, ali, no caso, comer lá, né? E você vê, ó, o pessoal ali sentado no saguão, então assim, falta de conhecimento, né? Eu, eu vejo as pessoas, não buscam poder conhecimento, se tivesse conhecimento, elas estariam aqui, né? Então, quando você sabe buscar aquilo que você tem, sabedoria e tal, você estaria, teoricamente, num ambiente como esse, ó, tá vazio, a sala não tá a ponto de você ter que ficar no saguão do aeroporto, né? E aqui na sala W Lounge, aceita o Lounge Kill, o Dragon Pass, e o Priority Pass, então aceita tudo. Então, qualquer cartão que você tem aí, acessa a W Lounge, tá? Que legal, dá pra atender legal, bastante espaçosa, tá vendo? Muito legal. E tem também, os alimentos são pedidos ali. Então, o único problema, que ainda também é no balcão. Então, tudo que você quer, ali que você vai pedir, café expresso e tal. eu vou pedir um cafézinho expresso pra vocês verem. Um cafézinho expresso pra mim? Claro. Um cafézinho expresso. Um expresso pro outro. Tá? Ó. Gostoso, né? Mais um pouquinho. água e saúde, né? Água muito bom, top demais. Só pra vocês terem ideia, ó, a sala W Lounge. Tá? Gostaram? Sala pequena, não tem muito o que fazer. Estamos aí, mais uma sala VIP, confirmada aí, registrada pelo canal da Renda Cartões. Chegamos a mais uma sala VIP aqui pelo canal. A W Lounge é aqui navegando no sul do país. Leandro Vieira, canal da Renda Cartões. Nas ruas, aqui com vocês, no sul. Aqui, junto com vocês aqui pelo nosso canal da Renda Cartões, tá? Lembrando que a sala VIP você tem acesso aí através do Dragon Pass, o Lounge Key e o Priority Pass. E se quiser usar o banheiro, o banheiro tá aqui curadinho na sala VIP, ó, ali mostrando o Lounge Key, Priority Pass e o Dragon Pass, ó. Então não tem como errar a sala W Lounge. E o pessoal tomando vinho frisante. Lembrando que você pode usar aqui também acesso pago, tá? R$ 160,00 avulso, criança também, os benefícios que a sala VIP tem pra você aqui na W Lounge, tá? Então, pagar também tem acesso pago. Obrigado, viu? Seu cafezinho chegou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.